Música Hoje eu vim mostrar pra vocês como é que vocês podem conectar o seu Violão diretamente no seu celular Fala galera, me chamo Samara Marques Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal E nesse vídeo de hoje, como vocês viram aí no início Galera, que isso é um limpo Que sai através desse objetinho Que eu vou mostrar pra vocês Que é uma plaquinha de áudio bem baratinha mesmo Que vocês não tem noção, mano E ó, fica ligado até o final desse vídeo de hoje Porque nesse vídeo de hoje ainda Eu vou mostrar pra vocês onde vocês podem comprar muito mais Barato do que você imagina Então é isso, beleza? Vocês me ajudam, eu te ajudo também E fica todo mundo ajudado, beleza? É isso, vamos embora ver como é que faz esse negócio Bom, inicialmente eu já fiz um vídeo aqui no canal Mostrando pra vocês algumas das minhas Doideiras da mente, sabe? Que eu coloquei lá Eu falei, pô, eu vou comprar esse cabo pra ver se vai funcionar Comprei outro, comprei vários outros cabos aqui E vocês também, né, curtiram essa saga aí Dos cabos comigo aqui no nosso canal Através do vídeo que eu fiz, que é esse vídeo aqui Que tá aparecendo aqui na tela E hoje eu vim realmente mostrar um que vai funcionar De verdade, tá? Aquele vídeo foi mais pra mostrar pra vocês que estavam ali procurando Pagando por vários adaptadores Que não iriam funcionar de forma alguma, tá? No momento em que você tava utilizando aqueles adaptadores ali Não iriam funcionar Pelo menos não funcionou comigo Eu tentei ligar até na minha caixinha de som mesmo Que é essa daqui, tá? Eu tentei ligar, mas não funcionou Então, por mim, ok Eu tentei lá, né, procurei várias outras formas E a única forma que eu encontrei Era uma forma muito cara Que era a forma de você comprar uma placa de áudio, né Muito, tipo, ela grande Com alguns outros canais Só que essas placas seriam mais de, sei lá Mil, dois mil, três mil reais E eu acredito que você não tenha essa condição de comprar hoje Eu também não tenho, tá? Eu tô aqui bem, bem cara mesmo pra vocês Dizendo que eu também não tenho essa condição de comprar essa placa de áudio hoje Então, vamos fazer com o que a gente pode, né, galera? Então, como é que aconteceu? Descobri que teria como fazer com mesa de som Com várias outras coisas Só que essas coisas também seriam caras As mesas de som que a gente encontra mais baratinhas hoje É cerca de 300, 400, 500 reais Então, pra mim, não iria dar também, tá? Eu tô pretendendo comprar Sim, tô até juntando aquela graninha top, tá? Mas, enfim, né, mano Não tenho condição de comprar agora Então, a gente vai formulando algumas outras coisas aí Pra ver se vai funcionar E uma das coisas que funcionaram foi essa A gente se liga nesse adaptador chamado iRig, certo? Não sei se você já viu Talvez você já pesquisou bastante sobre Mas esse aqui é um adaptador muito conhecido, tá? Pela galera que toca violão, guitarra baixo E várias outras coisas Ah, e também conecta microfone nele, tá? Se liga que ele é bem simples Naquela hora que eu fiz lá o início do vídeo Eu fiz ele adaptado diretamente à câmera do meu celular E eu vou mostrar essa configuração pra vocês, tá? Pra vocês adaptarem diretamente à sua câmera E você toca seu violão lá E você grava ao mesmo tempo a sua imagem, tá? Então, enfim, é interessante pra caramba E eu desejo muito, espero muito Que você esteja gostando desse vídeo, tá? Então, se você tá gostando, já deixa o seu like aí Não é porque aí é modinha, né, nada tipo, não É porque realmente é necessário Pra que o YouTube entenda que você curtiu o vídeo E ele vai recomendando esse vídeo pra muitas outras pessoas, tá bom? Então, se eu ajudar você também, me ajuda aí, tá bom? Deixa o seu like e se inscreve no canal Então, é o seguinte, olha aí Esse adaptador aqui, ele chama iRig Como vocês estão vendo aqui, né? Eu comprei ele E hoje eu tô disponibilizando pra vocês também comprarem, tá? Então, se liga, primeiro vamos aqui, né? O que que acontece? Ele é o iRig Vou botar aqui do ladinho pra vocês verem Aqui do lado, vocês verem que tem uma siglazinha de guitarra, né? Essa sigla de guitarra quer dizer que aqui atrás, tá? Atrás dele, olha Você tem como conectar um cabo P10 Sabe o que é cabo P10? Sabe não? Aqui, ó Esse tipo de cabo aqui, tá vendo? Que é cabo de violão, certo? Microfone também, tem muitos microfones assim Eu acho que a maioria dos microfones são assim, na verdade, né? Então, você tem como conectar o cabo do seu violão Diretamente aqui nessa placa de áudio, tá? Ela é uma plaquinha bem simples mesmo Ela serve tanto pra você adaptar o seu violão, o seu instrumento ao celular Pra você fazer as suas gravações e tudo mais Quanto também pra você ter aquele ensaio topado mesmo Porque se você não sabe, existe aquele aplicativo chamado BenvLab O outro que se chama Anycrack Eu sempre faço vídeos sobre eles aqui E eu vou deixar aqui no cards pra vocês verem No card de lá de cá, né? O cards aqui pra vocês verem, tá? E nesses cards aí vai ter vídeos Eu vou mostrar um pouquinho mais como é que vocês podem utilizar E vai ter outros vídeos aqui no canal também Mas o que eu quero dizer é que Como esse aí rig aqui Além de você conectar o seu instrumento Ou o que for aqui Também pode ser um microfone, né? Você consegue se ouvir ao mesmo tempo Porque aqui do outro lado Tem uma entradinha de fone de ouvido Como vocês estão vendo o desenhinho aqui Então isso significa que você consegue ter um retorno Tanto do seu instrumento Quanto da sua voz Se você estiver utilizando a sua voz Lembrando que só tem uma entrada, tá galera? Não é duas, nem três É só uma entrada que temos aqui No iRig por enquanto, tá bom? Mas pelo preço vale super a pena, beleza? Você grava primeiro a sua voz Depois você grava o primeiro instrumento Depois você grava a sua voz Ou sei lá Vice-versa Ou então você pega e grava com playback mesmo Mano, eu preciso fazer outros vídeos aqui no canal Pra explicar pra vocês Como é que vocês podem fazer isso, tá? E adaptando sempre aqui ao iRig, tá? Mas primeiro Adquira ele pra que você realmente Possa fazer uma produção legal Bacana da sua casa, tá? Com um produto que é muito simples E muito baratinho mesmo, beleza? Tem muitas pessoas por aí, galera Vendendo esse produto aqui Pô, custando mais ou menos 150 reais Quase 200 conto, tá? Eu passo eles pra vocês Por simples 55 reais E ele chega na sua casa De 10 a 15 dias Então vai ser super rápido mesmo, sabe? Nós temos no momento 20 unidades pra disponibilizar pra vocês Então, cara Corre rápido pra caramba, entendeu? A gente leva aí e gira aí o Brasil inteiro Pra vocês Então se você mora lá Sei lá, eu moro lá no Rio de Janeiro Em São Paulo Em Bahia Galera, a gente leva onde você morar, tá bom? Então é isso aqui A gente não, né? No caso dos Correios, né? Mas eu quero dizer que a gente disponibiliza pra você Onde você estiver, tá? Então se você não for de Aracaju Você também pode pegar através dos Correios Se for de Aracaju também Os Correios envia pra você De 10 a 15 dias, beleza? Então aqui, ó, gente Que incrível, mano Eu amo esse adaptador E é real, tá? Real oficial E galera, é o seguinte Eu tô aqui te ajudando Passando uma forma diferente De vocês conectarem o seu instrumento Ou o seu microfone Diretamente no seu celular Fazer gravações incríveis Porque é possível fazer gravações incríveis, tá? Eu tô lhe dando aqui Tudo, mano Em suas mãos, sabe? Porque eu nunca tive Alguém que me mostrasse Que seria possível Fazer uma coisa dessas, entendeu? E hoje eu tenho Eu mesma Eu mesma descobri isso E tô passando pra vocês Então se vocês têm Dê muito valor a isso, tá? E também ajuda a gente, tá? Se você for comprar o iRig Não compre em qualquer outro lugar Até porque é muito mais caro Muito mais além Do que eu já tô aqui Cobrando pra vocês, tá? E o que eu vou ganhar é muito pouco Mas já ajuda pra caramba o canal Então se você puder Comprar pela gente, tá? O link tá na descrição O primeiro link aí embaixo Pra você fazer a sua compra do iRig Utilizar pra caramba E os próximos tutoriais Aqui do canal Sempre vai ter o iRig Envolvido Então é muito bom Que você tenha ele em mãos Tá bom? É isso aí Agora bora deixar de blá blá Né, galera? E vamos começar A testar esse bagulhinho aqui Porque, mano Pensa que é sensacional Eu vou testar aqui Diretamente na câmera Do meu celular Tá? Vou tirar aqui o microfone De lapela Que eu tô utilizando aqui E eu vou conectar ele Diretamente na câmera Do meu celular Agora E vocês vão ouvir, tá bom? Então rapidinho aqui Deixa eu só ajeitar aqui O microfone Conectar tudo E voltar com vocês Olha Conexão feita Conexão feita E galera, não sai desse vídeo. Antes de saber isso daqui. Pra você que curte muito os vídeos daqui do canal e gostaria de aprender a tocar ou violão ou guitarra, indico pra vocês CN Aula. Foi com eles que eu aprendi a tocar violão, continuo aprendendo. Hoje canto e toco muito bem e acredito que sem dúvidas a CN Aula é a melhor opção pra vocês. E não se preocupa com o preço não, porque o precinho ó... Então pra você que quer saber mais é só clicar no primeiro link da descrição aqui e aperfeiçoar o seu trabalho.